Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Você pode também ter acesso a todos os códigos do Omnitrix dado no Matterfall, tudo prontinho pra vocês aí, pra vocês estarem usando e desfrutando. Então, além disso, também temos uma aba onde mostra todos os vídeos postados ao vivo pra vocês aí, todo notificando pra vocês e quando tem like. Além disso, como se não bastasse, também temos cargos de níveis, como level 3 Alcatruta, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta. Level 7, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta, level 35, que você pode estar ganhando a tag Contratempo, level Alien X, que tem a chance de entrar pra staff. E além de ganhar no multiplicador 2,575 XP e também ganha imunidade a automod. Então, entre os grupos do Discord, já são mais de 600 pessoas aí no grupo do Discord. E isso aí, espero que vocês gostarem. Bora pra vocês! Eu sou o Eric, mano, e eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no servidor do EnderCraft. Estou aqui com o Zeportec, e aí? Fala aí, galerinha! A gente é o clã mais rico do servidor, é esse mesmo? É isso aí, procede essa informação. Estamos em segundo lugar no KDR. Temos os membros mais fortes do servidor, os membros com mais dinheiro, e é isso aí. Ó o top, se liga. Ele tá com exatamente 64.358.000, é isso mesmo? Procede. Que a gente chama de Chitã, que é literalmente uma farm gigantesca. Por enquanto, ela vai da camada 26, que é a camada onde começa a farm lá embaixo. Varia bastante porque tem partes que tá mais baixas. Sim. Tem parte na camada 15 e tem parte na camada 26, varia. Por enquanto, vai até a camada 102, 103. Mas eu tô planejando se ela tá a camada 200. Pra vocês terem uma ideia, o nível que a gente chegou nesse servidor. Verdade. Aqui tem a... Bicom de Bicom. Piscina de Bicom também. A minha carteira tá aqui em cima. Ah, aqui tá a tua carteira. O item mais caro do servidor. O item mais caro do servidor. O item vale 64 milhões, galerinha. O item vale 64 milhões, galerinha. O item vale 64 milhões, galerinha. Hoje, galera, como vocês viram aí no início do vídeo, estão aí no novo servidor Survival, mano. Como vocês viram aí, a gente tava uma vez no servidor Endercraft. E hoje aí, estamos aí no servidor chamado AusTV. E eu trouxe aqui um só, um dos maiores players aqui do servidor em questão de PVP e questão de dinheiro. Fala aí, mano. De boa? Salve, salve, mano, Eric. Salve, salve, galerinha do vídeo. Tudo bom? Bom, também. Então, bora lá começando, galera. Eu vou tá fazendo mais ou menos um guia pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo dividido em várias partes. Onde que eu vou focar em PVP. Como você pode ficar forte em PVP. Como você pode ficar rico. Como esse cara aqui, que é o cara mais rico do servidor. Deixa eu só dar um abraço aqui pra vocês. Eu vou arrabar o top. Pra carregar. Vai demorar pra carregar. Provavelmente. Mas demora um pouco, mas já... Eu acho que carrega, conforme eu vou falando. Vai mostrando outras coisas aí, enquanto eu... Enquanto eu carrego, demora um pouquinho, mano. Mesmo eu andando e tudo mais, ele vai carregar, né? Eu acho. Vai, 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 vai sim. Beleza. Deixa eu botar aqui, ó. Como você pode ver, aqui tem um spawn. É muito da hora, muito bonito. Cara, é um servidor que eu curti, assim, bem diferente. Porque ele tem uns negócios muito diferentes. Tem uns minigames diferentes. Todo domingo aí. É domingo, que tem guerra, né? Guerra de PVP entre os clãs. E eu vou estar fazendo live, ó. Como vocês viram aqui, ó. Carrega o ball top, ó. Ele tem 600 milhões. E tem a namorada dele, que tem 200 milhões, velho. Que no caso, é que ele deu mesmo pra ela, né? Isso, isso aí. E eu vou mostrar pra vocês também, nesse vídeo, como que ele conseguiu tudo isso. Ele também vai falar um pouquinho pra vocês, como ele conseguiu tudo isso. E vai estar fazendo um guia aí pra vocês, pra quem tá entrando aí no servidor. Cara, que eu recomendo muito. É um servidor muito divertido. Que tem várias coisas diferentes, que eu não vi, não tinha aparecido naquele servidor survival. Tem também uns prós e contras desse servidor. E eu vou estar mostrando aí pra vocês. Então, bora lá. Começar aqui, vamos por questão de... O que a pessoa pode fazer quando ela entra no servidor? Primeira coisa que ela vai fazer. Primeira coisa, ela vai estar aparecendo aqui no spawn. Aqui no centro. Tem, claro, que vai ter a parte do tutorial, ensinando a funcionalidade das caixas, o servidor do PVP, encantamento, essas coisas. Um tutorial bem basiquinho do servidor. Mas após concluir o tutorial, vai spawnar nesse beacon aqui. E vai estar aparecendo aqui no spawn. Eu acho que o que eu recomendo a pessoa começar. É ativar os kits, né? Tem todos os kits iniciais. Se eu digitar barra kits ali, tem os cinco kits que não são vips, é claro. Kit proteção, ferramentas, PVP, fome e o vegano. O fome e o vegano são só dois kits de comida. Kit prot pra criar sua proteção dentro do mundo. E é isso aí. Acho que a primeira coisa que o cara deve fazer quando começa aqui, acho que é pegar esses kits. E eu vou dizer, se não ser num vip aí no servidor, você consegue estar jogando de boa? Ou você é recomendado aí virar um vip pra você crescer no servidor? Claro que o vip ajuda muito, aumenta a velocidade do seu crescimento exponencialmente. E você cresce muito mais rápido. Mas a gente tem diversas maneiras de conseguir cash, que é a moeda do servidor, de maneira gratuita. Não precisa necessariamente gastar dinheiro no servidor. Claro que isso, além de mostrar o servidor a crescer, vai te ajudar a progredir mais rápido. Sem você precisar farmar algum item pra vender por cash pra outros jogadores. O vip não é tão importante assim. Tem diversos exemplos aqui no servidor de players que nunca gastaram dinheiro no servidor, nem mesmo tem vip. São jogadores muito bons, tem bastante dinheiro, tem itens bons. O próprio Shinigami, da M1, o cara gastou acho que nem 50 reais no servidor. E é um dos players mais fortes do servidor, com maior quantidade de itens e skins. O One ele não tem muito, porque eu acho que ele gasta bastante. Mas é um cara muito forte. E ele gastou pouco, acho que o vip que ele tem conseguiu gratuitamente vendendo itens por cash no servidor. Como você pode estar vendo aí galera, você consegue estar evoluindo no servidor bem de boa, gastando muito pouco dinheiro. E como vocês viram aqui, vocês podem estar vendo no chat, como eu falei dos eventos que tem. Tem vários eventos diferentes, minigames, dentro do próprio servidor. E uma das coisas mais legais que tem no servidor é a questão dos encantamentos. Que eu achei encantamentos personalizados, mano. Diferente do Minecraft normal, como Sharp, Nisk Knockback, essas coisas. Deixa eu ver, acho que é Barra Encantamentos que mostra, né? Barra Encantamentos é a parte visual e o Barra E você entra pra comprar os encantamentos com XP. Barra E pra você mostrar a compra de pergaminhos. Você troca a XC ou XP por pergaminhos. Você consegue comprar até o pergaminho e a maestria com XP. Ou seja, o mágico e o divino são conseguidos através das caixas do servidor ou o evento. Como vocês viram aqui, eu acabei aqui pegando um simplesinho, vou mostrar pra vocês. Tem a chance de conseguir dele, a chance de destruição. O que seria a chance de destruição? Quando você tem um encantamento e essa chance de destruição é a chance de você colocar ele na ferramenta, arma ou armadura. E destruir o item. Tem um item chamado Gema, acho que é Essência Angelical, se eu não estou enganado. Posso estar enganado com o nome, mas é mais ou menos isso. Se você dá Barra Loja e ir no setor de Loja Arcana, lá é tudo trocado por XP também. Tem lá Essência Angelical. Aquilo ali aumenta a chance de sucesso do seu encantamento. Se tiver em 100% e você coloca o encantamento, ele não tem nenhuma chance de perder o seu item. Tem também a Essência Arcana, a Gema Arcana. Que caso o encantamento vá destruir o seu item, ele impede o item de ser destruído, mas você ainda assim perde o encantamento. A Gema Abençoada, que quando você morre, seja de qualquer maneira, para player ou de maneira natural, você mantém o item sem perder nada. A Gema da Alma, que é para ativar a funcionalidade de a função de alguns encantamentos divinos. Se você usar o comando encantamentos e ir no setor de divinos, tem vai ver lá que tem alguns que custam almas para serem ativados. Muito da hora. Amiga. Vai lá, mostra pra ele. Deixa eu ver. Eu já mostrei, na verdade, a coisa. Eu tava lá mostrando aqui. A Gema do Coisa. Pegou outra coisa. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa da hora, galera. Kenny Serviour, que no caso é a questão do coletor de chunks, que no caso é um baú coletor, que você consegue ir, no caso seria mais na parte de money, né? É uma outra coisa muito da hora do Serviour. Ele tem diversas funções, seja para matar mobs, ou, tipo, tem uma função dele que você mata o mob e já coleta o item e já é vendido ou não. Você tem a opção de selecionar a venda automática ou não. Ele tem uma função de um baú duplo, coleta o item e o item mantido lá dentro. Se você quiser vender manualmente, é só coletar para farm. Tem funções de filtro, se consegue aumentar o número de páginas do baú, para não ser só um único baú duplo. E é muito bom esse baú. Se eu não for enganado, ele só não colhe. Não colhe plantações, mas ele até derrota mobs. Todos, é instantâneo. Interessante, vou pegar a hora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Barra loja. Cadê? Vamos ver em questão de... Vamos falar agora do item mais da farm. Vamos dar uma dicasinha aí do próximo vídeo que eu vou estar fazendo, galera. Que vai ser mais focado nas farms, tá? Vamos dar só um gostinho para eles do que você precisa fazer quando entrar no servidor. Tipo, por exemplo, qual farm você vai fazer para conseguir money? Eu acho que os dois tipos de farm... Logo mais vou falar da nova função do servidor que chegou recentemente. Mas acho que os dois farms tradicionais do Minecraft que mais rendem dinheiro é a farm de Guardian, usando o templo. Seja templo ou spawner, tem os spawners de Guardian também. Depois o Eric pode mostrar os spawners lá atrás. E a farm de abóbora ou penancia, que é feita a colheita manual. Você consegue também uma boa graninha. Eu acho que as duas melhor. Tem... Se você usar a barra... Barra... Safra, Eric. Mostra aí para eles. Tem as plantações diferentes do servidor. Cada... Eu acho que é por dia. A safra altera. Estão... Itens diferentes que você pode vender. Por quantidade limitada de itens. Eu posso vender no máximo 1.152 perinjelas. Pela quantidade de 4.600. Assim que passar o dia, 24 horas, eu consigo mais. Caraca, eu vi aqui que... Estou jogando até um tempinho no servidor, galera. Eu não sabia. Tipo, por exemplo, aqui abobrinha, alho, arroz. Todo item diferente, tá ligado? Muito baixo. E tu lançou esta semana, né? Bem recente a atualização. Ah, tá. Foi isso que eu não sabia, mano. Mas, ó, galera. Como você pode estar vendo aqui, ó. Aqui tem as caixas normais de todo servidor, onde você pode conseguir itens. Essas chaves, geralmente, elas... Guarda, na maioria das vezes, elas... Elas dropam no seu... No seu inventário, né? Pelo servidor, pro servidor dar. Então. Tem a chave de eventos, não é dessa caixa. Tem uma outra caixa de eventos aqui atrás, ó. Porque quando alguém compra a cache no servidor, Aparece no chat e você recebe uma chave virtual dessa caixa aqui, ó. E pega uma netherite aí, ó. Você consegue ela só de ficar logada no server. Aí, aqui, tem a chave de votos. Que é quando você usa o comand de barra botar. Você consegue a chave dessa caixa. E... Aqui no centro... Ah, vamos deixar essa aqui por último, do meio. Essa aqui do meio por último. Caixa dos ovos, que você pode conseguir tanto aqui na caixa de eventos, quanto no passe do servidor. Tem usando barra passe, barra objetivos. Um passe de batalha, assim. Tem várias missões pra você concluir. Caixa de PVP e utilidade de serve. Que é a mesma coisa da caixa dos ovos. Consegue na caixa de eventos, nas duas. Ou nos objetivos. Agora, essa aqui é o... Top. É a melhor caixa que tem aqui. É onde você consegue mais se fortalecer no server. Ela dá tanto chave das outras caixas em uma grande quantidade. Quanto itens com o pack de dobro XP. Que dobra o XP de MCB-O que você pega. Líveis aleatórios. Essa aqui é a pior recompensa. Te dá um nível... Cinco nível aleatório de qualquer habilidade de MCB-O. E... Eu acho que os principais, como eu falei, ó. Pergaminho mágico e os divinos. Essa chave aqui você consegue na última missão do objetivo. Cada objetivo tem várias etapas. Na última missão dela você consegue uma chave dessa caixa. Ou participando dos torneios. Se você quiser barra torneios ali tem vários torneios pra participar. Inclusive tá rolando os torneios de Páscoa. É verdade, mano. Tem um torneio de Páscoa que tem ali. Cara, esses torneios também são muito da hora, velho. Porque cada coisa tem um torneio, no caso. Que tipo... Umas... Cada torneio tem uma especialidade diferente, né. Por exemplo, tem torneio de escavação. Torneio de fazendeiro. Que é herbalismo, né. Como no caso do MCMMO, arqueiros. Cara, é muito da hora, velho. Esse sistema, ó. Torneio dos vikings, domadores. Muito top, mano. Ah, tem torneio, inclusive, de você matar mob. Quantidade de mobs mortos. Quantidade de blocos colocados. Se você é um cara que gosta de construir. Ou sabe um jeitinho de colocar bastante bloco em pouco tempo. Torneio de caixas abertas. Que é quando você abre caixa dessa que tá logando o torneio. Você ganha... Você está entrando nesse torneio também. Participando. Tem torneio de tempo online. Se você é um cara que fica muito tempo logado no servidor. Ou tem VIP que consegue manter a FK. O torneio de magnata. Que é a única e exclusivamente através do barra vender. Venda manual de money. Inclusive, eu tô ali em quarto lugar. Foi uma brincadeirinha que eu... Tentei participar ali. Os caras já estão muito upados. Assassinatos. E torneio de vencer evento. Quando você ganha um evento aqui do server. Deixa eu já ganhar... Um ponto ali no torneio. Acho que é o torneio mais básico. E o restante é todos de MC MMO e de Páscoa. Da hora. É, como todo o servidor survival também. Esse servidor tem MC MMO. E seria isso, galera. Para um vídeo inicial aí mostrando. Ou você acha que teria mais alguma coisa para mostrar aí de início, mano? Eu acho que uma surpresinha é a skin que eu tô usando e item aqui na minha mão. Ah, sim. Como você pode ver aqui também, ó. Tem skin do servidor. Tá vendo que é a bandana de Konoha que ele tá usando. Muito da hora, viu? Ó. E essa aqui na espada dele, ó. Ele tem uma katana do outro lado. Muito top. Ó. Muito da hora, viu? Só pra caramba. É só usar barra guarda-roupas. Você acessa todos os itens que você pode equipar no seu personagem através de lá. Ah, verdade. Falando nisso, também tem a questão do cash. Você pode comprar os itens personalizados, né? No caso, como que é cash barra cash loja, eu acho que é, né? É isso aí. Os móveis. É, os móveis. Exatamente, ó. Os móveis. Você pode estar decorando aí a sua plot, a sua casa, né? Muito da hora isso aqui. Agora, galera, pra finalizar aí, eu vou estar mostrando aí um dos meus projetinhos que eu fiz nesse vídeo, junto com o meu amigo Alejandro, né? Deixa eu ver aqui mostrar pra vocês, que é o que eu mais quero mostrar pra vocês, mano. Que basicamente... Deixa eu teitar. Teitar. Beleza. Basicamente, velho. É só... Eu fiz isso aqui tudo no survival, tá? Ó. Só aqui a mansão do Black Hat. Olha que da hora essa mansão, mano. Tinha um tempinho aí pra fazer. E eu fiz essa belezura aqui. Então, se você vir nessas coordenadas, exatamente aqui, ó. Nesse servidor, você vai encontrar essa belezura aqui. Claro que vai estar protegido. Vocês não vão conseguir interagir nem nada, mas vão estar podendo admirar aqui essa beleza. Então, confesso que não tá completo. Tem bastante coisa ainda. Ela tá um pouquinho decorada por dentro aqui. Por exemplo, tem uns... É... Uma tentativa de... É... Sistema de baú, né? Pra guardar baú. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui embaixo tem uma decoração que eu fiz. Aqui, no caso, era uma farm de... De guardian. Aqui, ó. Era uma farm de guardian. Que... Também... É... Foi mais pra decorativo. Uma tentativa, ó. Muito da hora. Aí... Mostrando aí a Jala da Demência, né? Vamos subir. Cara, esse é muito grande, velho. Eu tenho que decorar esse aqui ainda. Deixa eu ver. Sobe. Vamos subir aqui também, ó. Tem o segundo andar. Que também não tem nada. Só uma... Massa. Muito bem feita, inclusive. Você usou... Esquemética ou fez manualmente isso aqui? Não, cara. Eu tô... Normalmente, velho. Eu... Vi só um short. Galera, vocês têm noção. Eu tinha... Vi um vídeo no YouTube pra me basear nisso aqui. E eu tinha um short, velho. Que um cara fez. E, tipo assim... Tinha muito pouco detalhe. Além da própria planta. Que foi disponibilizada aí no... No... Num livro, né? Num livro aí de lanesco. Eu queria ter feito quase... Igualzinho, mas... Eu não consegui. Aqui, ó. Temos aqui também... Sala do famoso, né, mano? Ó. Vou sentar aqui, ó. Na ponta, não. Barra, city. Fechei, ó. Olha que da hora. Deixa eu ver. Vou levantar. Fechou. Vamos lá. Agora, pro último andar. Que, no caso, ele fica aqui atrás. Deixa eu ver só. Acho que é esse... Não sei. Eu acho que é tão grande que é tão perto aqui. Aqui. No caso, seria esse andar aqui, ó. Que, no caso, dá no avião do Flug, mano. Que era pra ser também um estoque de baú. Ó. Mas aqui não tem nada. Mas tá. Feito. Deixa eu ver. E, por último. O último cômodo aqui. Dessa maravilhosa cartola. Temos... O quarto. Eu tenho uma cama. Mas é um quarto. Muito da hora. Mas, galera. Esquilo que eu vou mostrar pra vocês aí de início. Como eu falei, eu vou estar fazendo um vídeo aí. Como você pode farmar no servidor. E dando mais detalhes em questão de PVP. E, como eu falei, eu também vou estar fazendo aí live dos guerras no domingo, mano. Mas não se preocupem. Lives de BN10. Conteúdo de BN10. Vai continuar no canal. Eu só tô trazendo mesmo esse conteúdo pra vocês. Pra deixar registrado. E pra mostrar pra vocês o quanto esse servidor é incrível. Mas é isso aí. Dá um tchau aí pra galera. Você não quer mostrar as caixas no Splunk? Antes de sair? Quais caixas? As caixas de Splunk. Ficou faltando. Eu quero deixar pra um próximo vídeo. Vamos deixar isso pra um próximo vídeo. Beleza? Fechou. Fechou. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.